olá pessoal do instagram beleza ao serviço da loja nossa que é um serviço minucioso todos os produtos é devidamente olhado conferido a ver se não tem nenhum defeito para poder enviar esse produto aí do mercado livre então o produto vai chegar lá sem defeito de maneira que nossos amigos cliente aí compradores não vai ter problema aí com os produtos então vai gravar o brinde ainda esse brinde que é o organizador de linha e vai uma boia também de brinde mas ninguém vende assim viu é só nós aqui da loja nossa mesmo o produto 100% aí e aí vamos conferir aqui e colocando um brinde em tudo aí ó o produto original com nota fiscal e tudo isso aqui é a varinha de três e sessenta da Maruri de fibra de vidro e topzera confere gomo por gomo fecha certinho o produto aí conferido volta aqui para dentro da case aí vem um organizador de linha e uma boia concorrência não tem isso não só na loja nossa não tem isso 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 não tem isso